Tchau, tchau. Era essa pizza que você queria? Não cara, eu pedi uma lasanha Eu não quero essa porra não Como assim, não entendi Eu já tive tanto trabalho pra trazer Essa pizza Mas eu quero uma lasanha porra Agora eu quero meu dinheiro de volta Mas você nem pagou, que dinheiro? Ah, eu te achei com um cadizetário e quero o dinheiro de volta Não, você nem pagou Vou te quebrar a cara, meu irmão Eu quero meu dinheiro de volta Eu quero meu dinheiro de volta Eu quero meu dinheiro de volta